E bora falar desse desfile da GCDS, que teoricamente foi inspirado no conforto do lar, segundo o designer. Ele falou que ficou bastante inspirado com essa coisa de se sentir em casa. E a gente vai ver muito disso, então é uma questão mais pijama, a gente vê cores mais pastéis também, muito do amarelo, do azul. Então a gente não começa necessariamente com um look muito conf, mas aqui a gente vê uma estética um pouquinho parecida com a Old Money. Depois a gente vê essa hot paint, que é uma grande tendência, que vem nessa pegada pantless. Aqui a gente tem essa saia assimétrica com essa bota, que parece uma calça, bem interessante. Depois a gente tem essa espécie de moletom, que ele tem um zíper na lateral e ele deixa as listras assimétricas. Eu achei bem interessante essa ideia. Depois a gente vai ver esse look, que ele usa uma camisola, eu acho, por baixo de uma camiseta, não sei se é um vestido. Depois ele usa um moletom cortado, cropped, e aí o resto ele costura na calça, achei muito interessante. Aqui a gente vê alguns looks com biquíni, e aqui a gente vê realmente essa questão do pijama mesmo. E aí aqui a gente vê um pouquinho de alfaiataria, depois a gente vê uma moda mais festa aqui no metalizado, e por último algumas de moda festa também, mas nessa paleta de cores, né? Então basicamente foi esse o desfile da DCDS, e me conta o que você achou. E aí